Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, saíram os grupos do sorteio da Libertadores de 2021, e olha, ficou bem equilibrado na maioria dos grupos, aí vamos falar detalhadamente, eu que acompanhei lá pelo aplicativo OneFootball, ficou um tempo real, vendo todos, então eles vão detalhar exatamente todos os grupos aqui, se você quiser informações só do nosso Palmeiras, você clica aqui e vem, tem todas as informações do Verdão, então link na descrição, baixe agora mesmo. Antes de falar sobre o sorteio da Libertadores, o STJ acatou o recurso do governo do Distrito Federal, está confirmado a partida entre Palmeiras e Flamengo no domingo, 11 horas da manhã, pela Supercopa do Brasil, então até aquele tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, enfim, por enquanto está confirmado e até mesmo a final da Recopa lá na quarta-feira, vamos aguardar para ver se o Palmeiras vai conseguir retornar, para o Allianz Parque, visto que vai estar liberado o Campeonato Paulista a partir desse sábado já, inclusive, né? Bom, voltando agora para o grupo da Libertadores, quero a sua opinião, o que você achou do nosso grupo? Antes de mais nada, eu queria falar uma coisa, eu tenho recebido algumas mensagens, nossa, o Palmeiras já era, ah, o Palmeiras não vai contratar, tem um perfil aqui no YouTube, tem vários no Instagram, que, gente, vocês precisam parar e pensar um pouquinho mais, ah, se não contratar o Palmeiras não vai classificar, meus amigos, vamos lá, O Palmeiras não perdeu ninguém do seu elenco, elenco campeão da Libertadores 2020 A gente precisa de reforços pontuais? Precisa! Eu também acho Mas não é porque a gente manteve o elenco campeão da Libertadores, que a gente não vai classificar, ou a gente não vai lutar pelo título novamente Vamos usar a cabeça Na nossa chave tem o Defensa e Justiça, que nós ganhamos lá com um time sem treinar, sem, né, de férias praticamente Acabamos de ser campeão em cima do Grêmio, que é o outro time na nossa chave, então, assim, cara, desculpa Quem tem que estar preocupado são os rivais, nós somos o atual campeão da Libertadores e da Copa do Brasil E estamos com uma mão na taça na Recopa Então, pelo amor de Deus, mais positividade Vamos cobrar alguns reforços pontuais? Vamos! Assim como o Abel Ferreira tem cobrado Agora, confio um pouco mais no nosso time Bom, vamos lá! Minha humilde opinião de todos os grupos aí sorteados Eu quero começar com o do Palmeiras Palmeiras, Defensa e Justiça, argentino, campeão da Sul-Americana Universitário do Peru, Independiente Del Valle ou Grêmio Um grupo não difícil, eu diria, mas um grupo bem disputado Creio que o Palmeiras vai se classificar Não vai ser aquela tranquilidade dos anos anteriores no qual o Palmeiras nos últimos três Foi o melhor da Libertadores inteira Primeiro no geral, em todas as Libertadores recentes aí Isso também não quer dizer que o Palmeiras vai ser campeão É legal porque o jogo de volta sempre é no Allianz Parque Nosso gramado é diferente, enfim Eu acho que nos ajuda sim Lembrando que esse ano dificilmente teremos torcida Então, essa é a observação Eu acho que o Grêmio também se passar no Independiente Del Valle Deve também classificar, tranquilo Mas lembrando, quem tem que se preocupar são os rivais Universitário eu acho que vai ser o saco de pancadas de geral E Defensa e Justiça pode brigar um pouquinho com o Grêmio, quem sabe Grupo B, Olímpia Internacional Deportivo Tátira e Always Red Um grupo mais fácil dessa fase de grupos Uma baba para o Internacional Creio que passe tranquilamente um dos melhores na classificação geral Grupo C, grupo difícil Boca Juniors, Barcelona de Guayaquil The Strongest e San Lorenzo Santos Certamente será Santos Que já meteu três lá na Argentina Um grupo bem difícil na minha opinião Santos e Fluminense tem os dois grupos da morte Grupo bem complicado mesmo Mas ainda assim eu acho que dá para passar o Boca Juniors e o Santos Ou até mesmo uma briga ali com o Barcelona Que é um time encardido E o The Strongest apesar de nunca se classificar tanto É um time que tem altitude É um time que é uma pedrinha no sapato quando joga lá na Bolívia Grupo D, River Plate, Santa Fé, Fluminense e Bolívar ou Junior Barranquilla Está aí também um grupo bem difícil Principalmente para o Fluminense Que vai suar bastante no seu retorno a Libertadores Depois de tanto tempo Creio que não passará da fase de grupos Vai brigar pela terceira colocação para ir para a Sul-Americana Creio eu né Agora o grupo E que parecia no início ser um dos mais fortes Porque foi São Paulo e Racing O Racing é uma baita equipe do futebol argentino E depois só veio o Molesa né Sporting Cristal do Perô e Rentistas do Uruguai Então grupo tranquilo também para o São Paulo classificar em primeiro Ou brigar ali com o Racing pelas primeiras colocações Grupo S tem Nacional do Uruguai Universidade Católica do Chile Argentinos Júniors e vencedor de Libertar E Atlético Nacional é um grupinho também meio encardido Nacional Universidade Católica também que vem fazendo bons jogos O Argentinos Júniors da Argentina é encardido, classificou E também tem o Atlético Nacional ou Libertar Libertar é um clube bem rico do Paraguai né Grupo G é um grupo difícil também Mas creio que o Flamengo possa se classificar aí Que é Flamengo, LDU do Equador Vélez Sárcio da Argentina E União La Calera É o time do Valdívia Valdívia poderá eliminar o Flamengo Seria um grande presente para o Palmeiras né Então o Flamengo tem o LDU Que é uma grande equipe É altitude Vélez Sárcio da Argentina Difícil também E quem sabe esse União Chileno aí Dá para dar um pouquinho de gás aí Para quem sabe eliminar o Flamengo Mas eu acho que o Flamengo consegue classificar mesmo assim E por último o Grupo H com Serro Portenho Atlético Mineiro, América de Cali e Deportivo Lagoaíra Eu acho que também é um grupo mais tranquilo O Atlético deve classificar com facilidade Mas não tanta moleza Quanto São Paulo e Inter né Eu vejo um degrauzinho abaixo Mas no resto eu acho que ficou um sorteio bem equilibrado E tirando o Fluminense Creio que os outros brasileiros devem classificar a fase de oitavas de final Tamo junto, comente aí o que você achou do sorteio E vamos que vamos Um abraço e tudo de bom rumo ao tricampeonato da Taça Libertadores Rumo à glória eterna